O prefeito está aterrissando em São Paulo e de repente toca o telefone e o governador, ó, aumentei a tarifa. Como é que foi isso aí, prefeito? A gente primeiro aproveitar a tua pergunta e combater as fake news. Esse possível adversário que eu vou ter aí, de uma forma irresponsável, que ele é campeão em mentira, publicou na sua rede social que eu vou aumentar o ônibus. Não vou aumentar o ônibus. A tarifa continua R$ 4,40 desde o primeiro dia. Eu comuniquei isso. O governador Tarcísio, eu posso até explicar aqui, não compete à prefeitura porque metrô e CPTM é do Estado, mas talvez, se você deseja, possa fazer uma pequena explicação. Fez a correção de metade da inflação. A inflação foi 26% no período, ele deu a correção de 13% e vai a tarifa para R$ 5,00 metrô e CPTM que é do Estado. A prefeitura de São Paulo, a gente mantém os R$ 4,40, portanto, é o terceiro ano consecutivo. Posso explicar o porquê disso. Tem uma conjuntura de política pública nesse contexto, inclusive de geração de emprego. Foi bom que o tema que a gente abordou antes foi geração de emprego, porque tem a ver com isso. A gente não pode tratar a questão do transporte coletivo. Uma cidade que tem 12 mil ônibus hoje, 7 milhões de passageiros por dia, sem fazer uma análise mais ampla do contexto de meio ambiente, do trânsito da cidade, da geração de emprego que renda. Enfim, é um conjunto de ações que talvez, se você achar interessante, a gente pode abordar aqui. Mas eu desci, então reafirmei que a nossa tarifa continua nos R$ 4,40 e tivemos já no domingo o domingão tarifa zero, que foi um sucesso. Isso que eu ia perguntar. Deu certo? Já dá para dizer que é muito cedo ainda, tarifa zero não deu certo. Vai chegar nos 50% de aumento no fluxo de passageiros nos próximos domingos, muito provavelmente? Muito provavelmente sim. A gente tem agora, a partir do próximo domingo, historicamente uma utilização menor do transporte aos domingos por conta desse período de festas. Agora, a gente teve no primeiro domingo 35% de aumento dos usuários. Lembrando que nós tínhamos, aos domingos, um uso de 40% da nossa frota, dos nossos quase 5 mil ônibus e, portanto, 60% de ociosidade. 60% dos ônibus estavam transitando na cidade ociosos. E a gente, elevando a utilização pela domingão tarifa zero, a gente faz o melhor uso do recurso público. Por isso que é importante que as pessoas façam uma análise correta, coerente dos aspectos. Como é que você não pode tratar assuntos de temas da cidade, esse país de 12 milhões de habitantes, de forma míope, mas sempre tem uma amplitude nas ações de políticas públicas. Mas, enfim, foi muito bom. Nós tínhamos, aos domingos, 2 milhões e 200 mil usuários aos domingos. Nós tivemos, nesse domingo, 2 milhões, 970 mil e 400 passageiros. Portanto, 35% de aumento. E uma coisa muito bacana, que o grande uso maior foi nas periferias, que foi 35% o aumento foi na média da cidade. E em volta dos parques, né? É, Itaquera, Parque do Carmo, foram onde tiveram os maiores usos. Então, 38% de aumento de uso nas regiões periféricas. Isso significa que dá para ampliar o tarifa zero para outros horários, outros dias? Isso significa, sabendo que tudo que a Prefeitura de São Paulo for fazer na minha gestão, será com base em estudos, no tempo certo, com cautela. Uma cidade dessa, qualquer ação, se você errar, evidentemente, a gente não está livre de ter erros, né? Mas, evidentemente, tem que ser feito com muito estudo para poder ter o menor erro possível. O senhor chegou a comentar anteriormente sobre uma possibilidade de tarifa zero noturna também, um espaço que está aberto pelo orçamento aprovado para o ano que vem pela Câmara Municipal de São Paulo. Isso deve acontecer no ano que vem, essa ampliação? Olha, eu gosto e acho que é muito importante que o prefeito de São Paulo, qualquer pessoa, em qualquer função, vocês, jornalistas, qualquer um, mas ainda mais o prefeito, que é o que está no dia a dia ali com as pessoas, né? As pessoas vivem na cidade. E eu quero continuar com essa qualidade que as pessoas têm reconhecido, que é falar sempre com muita sinceridade. Eu escutei algumas reclamações, porque eu peguei o ônibus à meia-noite, de sábado para domingo, para poder ver como é que estava funcionando, testar, conversar com as pessoas. Também, durante o dia de domingo, eu, a minha esposa Regina, minha filha Isabela, nós pegamos o ônibus e fomos até a Vila de Natal, da Água Espraiada, então a gente usou bastante o ônibus no domingo, eu com a minha família. E no sábado à noite, portanto, domingo de madrugada, eu escutei algumas reclamações das pessoas que utilizam ônibus na madrugada. E aí me abriu um sinal amarelo. Eu já estou pedindo para o nosso presidente da SP Trans me trazer o relatório, eu quero entender como é que está, a quantidade de ônibus, se a gente precisar aumentar o ônibus na madrugada, nós vamos aumentar. Então foi muito importante eu ter ido, estou aqui falando para vocês de forma muito aberta, eu não fiquei satisfeito. Fiquei satisfeito com o geral, muita gente elogiando, mas algumas pessoas me trouxeram essa reclamação. Do tempo de intervalo do ônibus. Tempo de intervalo. Na madrugada. Na madrugada. Por que qual é a questão? Olha, a gente tem 7 milhões de passageiros que utilizam os ônibus por dia na semana. 7 milhões. Aos domingos, 2 milhões e 200. Esse número caiu, não era maior ainda? Em 2019, eram 9 milhões. Aí é que está a questão da política pública da gente manter a tarifa, de atrair passageiro para o transporte coletivo. Mas o que acontece durante a madrugada? Madrugada. Hoje nós temos 22 mil passageiros utilizando os ônibus na madrugada. Então, é uma conta complexa, é um processo de logística complexo, porque a gente tem que entender a viabilidade entre o uso do recurso público e a quantidade de passageiros. E o número é bem baixo. 22 mil passageiros só usam de madrugada. 22 mil só? Muito pouco. Ontem eu li esse número, até comentamos aqui numa bandeira, antes achamos muito pequeno. Quer dizer, com pouco dinheiro a gente consegue estender o tarifa zero para a madrugada. A gente consegue estender o tarifa zero para a madrugada, mas... Então, vamos dar em primeira mão aqui, prefeito? Não, isso eu ia falar, mas eu preciso primeiro entender se eu preciso, mesmo com pouco passageiro, aumentar o número de ônibus. E eu pedi o estudo para o Levy. Levy, vamos entender se é melhor a gente aumentar o número... Mesmo que os ônibus trafeguem com pouco passageiro, mas a pessoa que trabalha... E a cidade de São Paulo não para, ela é 24 horas. Uma cidade viva, uma cidade... É a melhor cidade do mundo, indiscutivelmente.